Sete da noite, tem plantão 47 na TV Plan. O suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas é preso em flagrante no bairro Country Club, na Zona Oeste. Veículos furtados nos bairros Azaleas e Del Rey, na Zona Leste, são recuperados pela polícia com o apoio do grupo de monitoramento Garra. E o idoso de 69 anos é assaltado por dois homens armados com uma faca na noite desta terça-feira em Campestre. Após o crime, os suspeitos foram presos pela polícia. Eu conto essa história daqui a pouco pra você no plantão. Até já!